E por falar em pau, tenho outra novidade. Eu, dama na noite, me proponho a chupar o pau de qualquer macho que levantar. Eu, dama na noite, me proponho a chupar o pau de qualquer macho que levantar. Eu, dama na noite, me proponho a chupar o pau de qualquer macho que levanta. Eu, dama na noite, me proponho a chupar o pau de qualquer macho que levantar. Acorda de mim e me jovem! É de uma terra a gente que está no meu É de uma voz de descoberdade É o que é que o homem faz a putaria É de um mundo que está no meu sangue A A A A A O que eu tenho que fazer? O que eu tenho que fazer? A minha testa é que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer nenhum vídeo Eu tenho que fazer de mais uma transmissão! Isso é difícil, eu não quero! Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 E agora chegou o momento de eu sair das sombras da humilhação e virar metrosexual. Tchau. 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 Eu quero conviver, prometeu, digo, estou vencido Na mais profundas das vezes, tem que mudar seu reto e perdido Eu quero conviver, prometeu, digo, estou vencido Na mais profundas das vezes, tem que mudar seu reto e perdido Eu quero conviver Entra você se jenen, meanes, cu 하athy Eu quero conviver, elas se jan historical Já Skankou Eu tenho medo de ser conhecido Eu tenho medo de ser conhecimentos Eu tenho medo de ser conhecido Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Amor é nada, me adicionar Mas tem que morrerá Que fuma serena Mas sentindo essa cena Nioque a vida do que era Amor é nada Amor é nada Amor é nada Que fuma serena Mas tem que morrerá Mas tem que morrerá Mas tem que morrerá Mas tem que morrerá Muita serena Seja bem Seja bem Seja bem Seja bem Seja bem Não há nada, não se lembra, não se lembra Não se lembra, não se lembra A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL